Fala aí minha gang, tudo certo com vocês? Hoje o episódio de hoje é um episódio tanto quanto diferente aqui no canal Hoje nós vamos fazer umas coisas muito legais aqui Como vocês já viram no título, hoje nós vamos fazer um gameplay de óculos aqui no canal Espero muito que vocês gostem Porque é gameplay diferente aqui Então pra isso eu só preciso que você arraste essa telinha pra baixo Clica nesse botão de vermelho escrito, inscrever-se e deixa o like no vídeo Não se inscreve no canal, ativar as notificações do vídeo pra não perder o vídeo que tá sendo incrível Toda quinta-feira da nossa série de Minecraft Então fiquem ligados que não souber, é muito importante fazer aqui no 3 de óculos Mas eu vou fazer isso porque é um desafio pra mim Tem gente faz de Juju, Juliette, mas eu vou fazer sim E também deixa aquele dedão no like, fechou? Tem muitas plantações aí pra colher, mas não vou colher agora Vamos agora, vamos a... é... você já viu essa parte aqui, né? Você já viu essa parte aqui que parece um prédio, né? Só que eu não quero que vocês vejam muito porque ainda tem muitos projetos aí pela frente Quem sabe sabe, eu ainda vou lá nesse episódio pra mostrar pra vocês o que que é isso É, aqui eu fiz a minha plantação, né? De abóbora e daquelas frutinhas Que dão um dano, e muito dano mesmo Fica entre nós, muito dano mesmo É... eu tô muito estranho com esse óculos aí Tudo muito estranho, tá ligado? É... bora aqui ver esses estranhos aqui Porque... Isso aqui tudo meu é muito original, rapaziada É... isso aqui tudo meu é muito original É... tudo que eu tenho aliás é muito original Eu não copiei de ninguém no YouTube Vamos descer essa escada aqui, descer até o final Pra vocês não duvidarem Que... que... que é... que é verdadeiro Bora, 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 bora Como eu tava falando, tudo original aqui na série, rapaziada Mas eu posso começar a fazer coisas de outras pessoas iguais Não idênticas, mas iguais É... inspiradas Porque... pra ficar tão tão mais bonito, né? É... querendo ou não Ficar mais bonito Aqui temos a PTF3 Como vocês podem ver, estão na camada 10 aí, ó 10, 10 mil Do lado do XY11 aí 125 Aí no meio deles Tem escrito 10 mil Camada propícia pra achar diamante aqui no Minecraft Como vocês podem ver aí na tela aí agora O grande diamante, velho Ô, mano Vou falar um negócio pra você Deu trabalho pra achar isso aqui, velho Achei os minérios também com ferro Muito ferro, aliás É... Não foi pouco Também fiz aí um stunnel Eu vou fazer aí um stunnel ainda nesse vídeo E vou tentar achar mais diamante nesse vídeo, né? É... é um dos objetivos É um dos objetivos a cumprir aqui nesse vídeo hoje Enchei o ferro É... Achamos também redstone, rapaziada Ele tá logo atrás de mim aqui Eu já vou aqui Ok, ó Redstone Achamos aqui Redstone Pra mim Ó, eu não sou o Vinícius XIII Das casas automáticas Pra quem não conhece o Vinícius XIII É o rei das casas automáticas do YouTube Se você quiser aprender a fazer uma casa automática É só arrastar pra cima, hein? Tô zoando Não arrasta pra cima, não É... Achamos diamante aqui hoje, né? Vamos... Vou minerar ele aqui Porque... Se vir... Se vir 5, tá bom Se vir 5, tá bom Até agora, 3 4 5 Com esse aqui 6 Agora tem só os ferros Os ferros não é a coisa Mais... Mais interessante do mundo De... 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 De negociar, né? Mas... Hum... Não é uma coisa que eu vou... Que eu vou pegar bastante Agora o objetivo da série Agora vai estar mudando E é... Achar diamante Como nós já achamos agora Ficar full diamante O bagulho é ser louco, mano Só assiste essa série Pra você ter um ferro Vou calar esse ferro aqui E já volto com vocês Fechou? Prontinho, minha gang Terminamos aqui Com os ferros aqui Aparentemente não tinha muitos Mas já é muito bom Porque com a picaria de ferro Você pode pegar alguns minérios raros E... E eu tô gostando muito disso Aqui temos redstone É claro, vamos pegar também, né? Porque... Quem sabe não faz uma casa automática aí Não sou Vinicius XIII Mas... Quem sabe um dia poderei ser Só assiste a gameplay Eu já tô aparecendo Sei lá Que eu tô aparecendo Muito estranho Esse aqui, tá ligado? É... Vamos ver o que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou fazer um túnel, né? Rapaz Porque o túnel é mais fácil de achar De... De achar mais os diamantes Os minérios Vou fazer também um baú Só pra minérios Assim Fazer também um fogão Vou fazer um fogão agora Porque... Errei... Opa! É... Fazer um fogão aqui Porque... Só pra minério É claro É... Vamos colocar ele aqui Um carvãozinho também, né? Dividir os carvão que eu tenho aí É... 28 carvão já tá bom demais Pronto, agora... É... Tem ferrinha ali Aí nós temos que fazer outros É... Temos que fazer o baú Vamos fazer o baú Já dá pra fazer picareta de diamante Espada Muitas coisas de diamante Mas eu não vou fazer Porque eu tenho no mínimo 6 diamantes É... Ainda é pouco É mais... Muito mais... Muito mais... Bora... Bora... Bora que bora Vamos achar Não tô achando o baú Da descremer Cadê o baú? Baú, baú Cadê o baú? Achando o baú Fazer dois baú É... Um baú só É só pra minério, né? Não vou colocar pedra Desse trem É naquele outro baú Ali já É... Bora que bora Vou recolocar o redstone Que rende pra caramba Temos que ir lá na casa Depois pegar o nosso lápis lazuli E ouro Nós pegamos É... É... Por enquanto é só isso É só esses... Esses minérios aqui mesmo Que nós temos É... Agora é cavar, né? Fih Agora é... Meter a picareta Nesses bagulho aqui Ai, minha gang Outro redstone Muito obrigado, velho Agora sim Vou incorporar o Vinicius XIII Aqui na casa automática Caso você não sabe O que é o Vinicius XIII É... Pesquisa no outro Vinicius XIII Que você vai ver É o rei das casas automáticas Pra você ter uma ideia Então Vamos minerar aqui Minerar, minerar É... Esqueci, tapa o buraco Eu tenho muito granito Então, é... Eu gosto de ficar Nando com esses blocos Assim Porque eu nunca sei Quando você vai cair Um buraco Num jogo Que é cheio de caverna E... Essas coisas Vambora Vambora Daekedai Olha, pá O redstone Muito obrigado pelo redstone Aqui Eu vou pegar ele aqui Aliás, é aquele redstone Que eu não tinha visto Mas eu não tinha pegado Agora eu vou ser obrigado a pegar É... É... Já estamos com três Dois... Quase três peques de pedra Você acha que é pouco? Isso faz lembrar, rapaz A... A... O primeiro episódio Lá da série Nós... É... Toda vez eu falo isso Mas isso faz muito lembrar Aquele primeiro episódio Isso faz lembrar muito Aquele primeiro episódio Rapaz De eu chegando lá Pegando o carvão Carvão pra mim Rapaz Sempre vai ser o minério Mais identificado pra mim Do jogo Porque foi onde que eu comecei A minha casa Comecei tudo Fazer tocha Cozinhar É... Foi lá Então vai ser pra mim Até hoje O que eu vou mais Identificar no Minecraft Nessa série Vai ser o carvão Porque foi a coisa Mais importante Que eu peguei A primeira A primeira coisa Que eu já peguei É... O carvão Ó, como eu falei pra vocês Quando eu achar Que vai ser Ó, achei Acabei de achar o carvão Acabei de achar Fica Acabei de achar o carvãozinho Que eu gosto Carvão É... É... Bom que vem de monte Vem de monte Os caras não tem dó Do carvão não, velho Os caras não tem dó, velho Ah, não, velho Nem pra não achar Uma coisa boa Aqui Ah, não, mano Carvão E mais carvão Opa Minha gang Achamos mais diamante Aqui na série Mais diamantinha Aqui pro papai Papai gosta De Dima Diamante aqui Podem anotar aí, ó Que No próximo episódio Nós já vamos Um tapo diamante Não Tô zoando Provavelmente não Vamos tá, né É... Pegar um carvãozinho Também, né Campar isso aqui Porque não quero Eu tenho muito Bloco Também posso gastar Com o que eu quiser É, bora pegar Isso aqui Bora pegar o carvãozinho Pegar um carvãozinho Pegamos Só deu dois Dois diamantes Rapaziada Eu tenho que pegar O lápis lazuli Tem que pegar livro Tem que pegar Obsidiana Pra fazer a mesma Encantamento Ou a bigorna Também Que eu já tenho Um livro ali É... Porque eu quero Encantar Minha ferramenta Eu quero encantar Minha ferramenta Com fortune Que é o que Se você Minerar um diamante Ela te dá Dois, três, quatro Até quatro Diamantes Ela te dá Isso é muito bom Agora estamos com Outro diamante Dá pra fazer Já picareta Espada Extrema Mas eu não quero Eu quero fazer A arrumadura Principal Eu quero fazer A arrumadura Vamos subir lá em cima Agora pra mostrar Outras coisas Pra vocês Porque Eu já volto com vocês Eu já explico Lá em cima É... Como eu tinha falado No começo do vídeo Tudo aqui é muito Original meu Então Vocês não vão ver Construções aqui Provavelmente De outros youtubers Famosos aí Talvez sim Talvez vão ver sim Mas Até agora Não tem nenhuma Construção inspirada Em ninguém Isso aqui tudo é eu mesmo E eu quero que vocês Deixem nos comentários Agora O que vocês acham Que é esse espaço Que eu tô deixando aqui Nesse espaço Que tem aqui O que vocês acham Que é Logo em cima Da plantação O que vocês acham Pode jogar Pop Se vocês quiserem Comentário Deixem nos comentários Mesmo Fazer ali Agora o tamanho Em cima da nossa Casinha de descarte É assim que eu falo É... Tomamos daninha aqui Não tem nada A plantação tá muito boa Aqui uma escadinha Pra subir Aqui também tem um paredão Muito grande É... Vamos lá dentro Vamos lá pegar o lápis lazuli Aproveitar que eu tô aqui Pega o lápis lazuli E o... Não... E o ouro O ouro é claro É... Tô com 25 de XP Já tá muito bom Pra meu patamar na sério Nunca fiz nem uma mob trap Nem nada Quem sabe eu não faça Porque... Mas dá muito trabalho Essas coisas de mob De farm Dá muito trabalho Se eu fazer isso Vai ser em off E eu mostro pra vocês É claro em algum vídeo Tá aqui em cima Eu até agora Não sei pra que eu fiz aquilo ali Mas... Ó... Lápis lazuli temos 20 3 E o ouro temos 9 O ouro O ouro só serve pra... Nem sei pra que serve Só serve pra você fazer golden apple Porque armadura eu não vou fazer E... É... É... Ferramenta eu não vou fazer Então a única coisa que me reta é isso É muito ruim Agora eu tô muito sem o que fazer Será que eu vou fazer agora? Então vamos cavar mais uns túneis Vamos cavar mais uns túneis Eu não sei É... Vamos não Vamos colocar aqui no baú É claro as coisas É... Vamos colocar aqui no baú as coisas 23 lápis lazuli É... 9 ouro Os pedros também não Vamos dividir Colocar aí Porque eu peguei do forno É... Vou colocar tudo aí O livro eu não vou colocar Porque eu acho que não é necessário Não vou colocar Deixa o ferro no inventário também Porque eu posso precisar, né? Claro que eu tô precisando fazer uma ferramenta nova Inclusive eu fiz duas pás aí Mas vocês sabem Eu mostrei lá atrás ali do vídeo Lá em cima O que eu tô fazendo lá Espero que vocês estejam gostando da série Se você tá gostando da série Se você tá gostando da série Eu só peço uma coisa Meu amigo Pra você É... Tem um botãozinho escrito Inscreva-se Inscreva-se Aí embaixo Você clica nele Vai aparecer um sim Indulado Você clica em todas as notificações E também Se você puder Se você gostar do vídeo É claro Eu não quero Se você não gostar É... Se você não gostar do vídeo Se você achar que ficou ruim Você deixa nos comentários Pra mim Ou melhorar Se você gostou Você deixa o like Deixa o like Se você gostar É... Ativa... Ativa as notificações Eu falei E também Se você puder Me seguir na minha rede social No Instagram Ele vai tá aparecendo Na tela Pedro Henrique Você não sabe meu nome É Pedro Henrique Tá Só pra quem não sabe Ah, eu não sei Ó Pra vocês terem amizados Eu agora vou finalizar esse vídeo É... Eu jogo poucos jogos Eu não jogo muitos É... Eu vou finalizar esse vídeo Aqui pra vocês Eu vou ainda Vou fazer esse vídeo Como eu falei Vou colocar aqui Esse escudo Aqui no lugar Pra ficar mais bonito Minha armadura Tá quase quebrando É... Eu vou finalizar esse vídeo Pra vocês terem aqui Já falei pra vocês Se inscrever Pra você tiver as notificações Pra você deixar o like Não vou falar mais agora Senão ficou muito chato o vídeo É... Eu só quero que vocês Curteiam Curtir o vídeo, né É claro Eu te vejo Eu vejo vocês No próximo vídeo Não sei que dia que vai ser É... Então é isso Apagada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Minha grande Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau